Prepare-se para testemunhar o despertar de um terror ancestral, o projeto. Dominação, noite eterna dos Grogui e acaba de começar. No coração das montanhas sombrias, onde a luz do dia jamais penetra, uma antiga maldade desperta. Criaturas abomináveis, conhecidas apenas como Groguis da noite, emergem das profundezas da terra. Com suas formas grotescas e corpos deformados, cobertos por uma substância viscosa e fétida, essas criaturas evitam o sol, que para elas é mortal. Sob a luz do dia, suas peles queimam, seus corpos secam e se desintegram, transformando-se em pó. Mas à noite, essas criaturas prosperam. Movidas por uma sede insaciável de poder, elas escravizaram os elfos, seres de orelhas pontudas, outrora livres e nobres. Os elfos, agora acorrentados e exaustos, são forçados a cavar túneis intermináveis nas profundezas das montanhas. A cada golpe da picareta, eles aproximam os Groguis de seu objetivo final, ativar um vulcão adormecido. Os... os Groguis da noite têm um plano terrível. Eles pretendem desencadear uma erupção vulcânica tão poderosa que cobrirá o céu com fumaça negra, bloqueando o sol e mergulhando o mundo em uma noite eterna. Sob essa escuridão perpétua, os Groguis poderiam finalmente caminhar pela terra sem medo, dominando as terras altas que um dia foram suas. A resistência dos elfos está se esvaindo, mas ainda há esperança. Nos corações desses seres corajosos, uma chama de liberdade ainda queima. Eles sabem que, se falharem, o mundo será dominado por trevas e a era dos Groguis da noite começará.